Tudo bom, pessoal? Hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião com um cliente meu. Nós aplicamos um visto para ele faz uns 5 anos, mais ou menos. Agora ele está num outro processo. Mas o business dele foi para um visto E2. E eu acho que ele serve não só para um visto E2, mas para outras coisas também. Eu conversei com ele hoje de manhã. Ele me autorizou a fazer esse vídeo, contando aqui alguns números para vocês. Eu anotei, inclusive, alguns números aqui que eu acho que são importantes. Mas quero deixar para vocês aqui uma ideia. Até porque essa ideia, há 5 anos atrás, fui eu quem dei para ele. Então, eu acredito que nada mais justo também do que a gente contar aqui. Porque pode funcionar para diversas pessoas. Lembrando uma coisa, esse meu cliente está em Dallas. Ele não... Eu não acho ético e não farei e jamais faria qualquer outro projeto também em Dallas para colocar uma concorrência do lado de alguém que é meu amigo, é meu cliente. Foi uma pessoa que a gente trabalhou. Eu já tenho um relacionamento com eles há quase 6 anos. Nós estamos num outro processo para ele agora, de solicitação de green card. Mas ele veio para cá com o E2 e eu quero contar essa história para vocês. O que aconteceu? Ele tinha no Brasil uma tapeçaria. E essa tapeçaria trabalhava com diversas coisas. Fazia tapeçaria de trocar estofado de sofás. Fazia tapeçaria automotiva. Fazia bancos especiais para motos, principalmente de couro. Então, ele fazia um trabalho muito bacana nesse sentido. Quando ele veio aqui para os Estados Unidos, nós pensamos em fazer exatamente a mesma coisa. Mas tapeçaria aqui é algo um pouco mais complexo. Por quê? Muitas pessoas costumam usar os carros até moer. Principalmente um pessoal que não gosta de gastar com isso. Indiano é um que adora usar carro até morrer. Você vai ver indiano andando com o carro caindo aos pedaços. Não estou brincando. Colado com silver tape aqui. Vocês vão ver muito isso, principalmente em Houston. Mas a grande maioria das pessoas tenta cuidar direitinho. E existe aí um outro nicho que acaba sendo muito legal, que foi onde a gente aplicou para ele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns vídeos que eu pesquisei algo semelhante a ele. Este meu cliente tem um YouTube dele, mas eu não quero colocar o YouTube dele. Porque as pessoas, às vezes, vão querer copiá-lo. Eu acho que não é ético. Eu avisei para ele que eu não colocaria por causa dessa questão. Para que não tenham as mesmas ideias dele ou façam as mesmas coisas. Então, eu achei outros que fazem coisas semelhantes para vocês entenderem qual é o business. E, de repente, pode ser uma dica bacana para você. O que ele faz? O principal negócio dele hoje é comprar Sprinters. Geralmente, ele compra aquela van Sprinter da Mercedes. Compra R$2.500, se eu não me engano. Tira tudo de dentro e remodela tudo ali em alto nível. Esses carros, ou ele vende ou ele aluga. Ele tem, hoje, quatro carros que ele só aluga e os demais ele vende. Então, ele faz, estrutura tudo, monta tudo e coloca para vender. A margem de lucro. Ele colocou para mim aqui diversos exemplos de preços, mas só para vocês terem ideia. Uma Sprinter 2022, ele consegue remodelar ela inteira por dentro, nesse formato que está aqui na descrição do vídeo, os links para vocês olharem. Ele consegue ter uma margem de 30 a 36 mil dólares de lucro nesse carro. E ele demora, mais ou menos, de 45 a 60 dias para deixar esse carro pronto para ser vendido. Vocês vão ver que eles trocam os sofás, eles trocam o acabamento, eles colocam o armário atrás. Esses armários, obviamente, é a marcenaria que faz. Então, ele tem parceria com esses marceneiros que acabam fazendo isso. E ele coloca ali alguns penduricalhos que acabam sendo mais luxuosos. Coloca uma televisão, coloca uma massagem no banco. Ele compra esses bancos de empresas que fazem os bancos. E eu estou lendo aqui para vocês o que ele foi me passando. Ele compra os bancos, só a parte, o esqueleto dos bancos. Ele faz toda a forração desses bancos e o acabamento. Em todos os bancos, ele coloca o logo dele. Ou seja, é uma coisa super personalizada. Os carros que ele faz são coisas personalizadas. E ele faz também em carros executivos. Então, ele coloca outras coisas também em carros executivos. Como instalação de televisão, como instalação de coros diferenciado. Ou como acabamentos diferenciados dentro dos carros. Hoje, ele tem uma movimentação média de 5 carros por mês. Hoje, a empresa dele consegue entregar 5 carros por mês. Hoje, ele tem 8 funcionários. Ele começou com 3 funcionários. Hoje, ele tem 8 funcionários. E eles conseguem preparar 5 carros por mês. Eu imagino que seja muito aqui serviço de instalação. A questão da tapeçaria mesmo. Ele deve ter ali 2, 3 pessoas que façam. Todo o resto são instaladores que acabam indo e colocando ali dentro dos moldes que ele já tem. Ele pediu para eu não contar o faturamento dele. Mas eu posso dizer para vocês que é muito bom. Muito bom mesmo. Eu diria para vocês aqui que é muito acima até do que eu mesmo imaginava. Mas é muito bom o faturamento desse. O custo inicial que ele teve para fazer a implantação disso. Já contando com o warehouse, o ferramentaria. O estoque pequeno de começo. E manutenções e tudo mais. Foi de 134 mil dólares. Foi isso que ele gastou há 5 anos atrás na estruturação do processo dele. Eu vou deixar aqui, eu não quero que esse vídeo seja muito longo. Porque eu quero gravar outros vídeos, talvez ainda hoje, sobre ideias de negócios que eu quero começar a trazer aqui para vocês. Existem muitas oportunidades aqui que não estão sendo olhadas, não estão sendo observadas. Mercado Náutico, eu tive esse final de semana em Lake Conroe, que é um lago bem grande que tem aqui perto de Houston. Muitas pessoas aqui têm barcos ali, jet ski, colocam tudo ali. E eu olhei em alguns lugares, em algumas marinas, que um amigo meu está querendo comprar um barco. Eu fui com ele lá. E olhei em muitas marinas, você vê muitos barcos com tapeçaria rasgada, mal cuidada, queimada pelo sol. Você vê ela desgastada, ressecada. E quando você pergunta ali para os marinheiros, para o pessoal das marinas, aonde que tem essa manutenção? Eles falam, não, tem uma em Nova Iorque, tem uma na Califórnia, tem uma em Miami. Caramba, mas aqui não tem. Então, por que que aqui não tem, né? E ali tem milhares de barcos. Vocês vão ver que ali é um... E são aqui, na região de Houston, tem uns três lagos grandes, grandes, além do mar, que fica a 50 minutos. Nós temos aqui três lagos grandes em volta de Houston, onde tem muitos barcos, mas muitos barcos mesmo. Seria algo que de repente pode ser uma ideia também para vocês. E eu vou fazer isso aqui num outro vídeo. Eu vou mostrar esse mercado náutico para vocês. Não só de tapeçaria, mas também manutenção de motores aqui. Se a gente tem, obviamente, cada barco desse aí que tenha um ou dois motores aí, você já tem uma manutenção muito bacana em cima disso. Fica essa ideia para vocês, deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Eu acho que encaixa muito bem num visto E2. Se você tem especialização nisso, se você trabalha com isso já há 10 anos, por exemplo, você pode aí, de repente, até se candidatar a um EB2. Óbvio que depende de uma série de fatores. Não vão imaginar que... Ah, não, é só eu abrir um negócio desse que eu vou pegar um EB2. Não é assim, isso não existe. Você precisa ter uma série de documentos históricos e qualificação e muito provavelmente até premiação, porque senão, não sei se se encaixaria bem num EB2 isso. Mas talvez possa até servir, se essa for a sua área de atuação e você tiver tradição nisso. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.